Fala galera, se você quiser transformar uma madeira dessa aqui e ganhar dinheiro fazendo esse tipo de quadro aqui, não perca o passo a passo que ficou o que mozão? Oi, tá linda! Valeu galera! Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos para mais um vídeo daquele jeitão, foguetão Hoje eu vou te ensinar a fazer um efeito top de linha em cima desse material aqui MDP, um a gente conhece como aglomerado Compensado, tem várias madeiras dessas, essa aqui no caso é o MDP Mas serve para você fazer em cima também de um compensado na tua parede e etc Denis, eu tenho uma parede de drywall, consigo fazer exatamente Esse MDP aqui, vou falar madeira, essa madeira aqui, ela está crua E a gente vai aplicar o que? Um prime nela Um prime na cor branca, você pode utilizar a cor que você quiser Então o prime é para promover a aderência no que eu vou aplicar aqui Então vou dar duas delas desse prime aqui e vou trazer um trabalho lindo para você poder executar aí na tua casa Vamos lá, prime já aplicado, ele ficou nessa cor branca aqui O que eu vou estar utilizando para fazer um efeito aqui, uma marmorização exótica aqui realista para vocês A gente vai estar utilizando esse lançamento aqui da LT Shine É a massa de marmorização veneziano É isso, mozão? Isso, massa de efeito decorativo É uma massa de efeito decorativo, isso aqui é a base, a cor branca E a gente vai estar fazendo Qual o diferencial dessa massa para as outras massas? Isso aqui é uma massa que tem um alastramento muito top Ela é uma massa translúcida O que é uma massa translúcida? Ela consegue deixar nuança entre uma cor e outra Aquilo que de repente a gente precisa ficar fazendo esponjamento Que a gente precisa fazer um lixamento na hora de trazer os desenhos Essa massa já possibilita a gente fazer na aplicação No meu caso aqui, eu vou aplicar uma base toda branca Olha aqui, um pouquinho só de massa E a gente vai aplicar essa massa É uma massa que tem um alastramento bem top Tem uma cobertura boa e uma secagem excelente Então aqui, nesse pedaço de madeira Que a gente vai transformar ele Numa linda pedra exótica Olha que tem furos aqui Está vendo? Vários furos aqui Quando eu passo a massa, o que ocorre? Está vendo? Depois da terceira demão Ninguém nunca mais vai saber que isso aqui era uma madeira Então vou aplicar três demãos aqui E na sequência a gente dá continuidade na nossa arte Vamos lá, apliquei as três demãos Está vendo? Massa fosca Não está lixada Essa massa É uma massa para a gente extrair brilho na laminação Claro que ela pode ser lixada também Vou dar uma laminada aqui rapidinho para vocês verem Apenas algumas passadas Para você ver O brilho que ela obtém a gente laminando Não sei nem se já pegou Vê aí, mas Pegou, né? Olha Está vendo? Refletindo a luz lá em cima Está vendo? Deu umas dez passadinhas aqui de laminação Diferente daqui Se você olhar aqui Aqui está fosca Vou até levantar para tu ver Massa fosca Agora vê aqui Onde eu laminei Dá para ver perfeito, não dá? Então a massa para a laminação Dênis, mas pode ser lixada Claro, mas aí tu não precisa entrar com grão 320 Tu já pode entrar com grão 600, 800 Um grão mais alto Porque ela traz um extremo espelhamento E você encontra essa massa no site www.escutoveio.com E na descrição do vídeo eu vou deixar o cupom de desconto para vocês Então vou preparar mais algumas pigmentações E vamos para a arte Depois do tampo branco Vou botar um pouco de azul Na massa Aqui a gente vai fazer pelo menos quatro azuis diferentes Um azul médio, um azul escuro e um azul mais clarinho Então é bem pouco Para o que eu vou fazer Claro que se o aparelho for grande Vai fazer uma quantidade maior Então Esse azul aqui vai ser um azul mais escuro Depois eu vou fazer um azul médio E um azul claro Tá bom E aí a gente vai mesclando Essas tonalidades de azul aqui E vou mostrar para vocês O que eu vou fazer Então vou fazer minha tonalidade de azul aqui E já volto Vamos lá Com a desempenadeira Tem três tons de azul Esse aqui mais puxado com verde Mais escuro E o que nós vamos fazer aqui Uma desempenadeira Eu boto um pouco aqui Pouca quantidade Tá vendo Um pouquinho aqui O que eu venho fazendo Pego de um ângulo Aqui eu quero ver o central aqui no meio Na cor azul Então eu botei um pouquinho aqui E a gente vem fazendo Esses movimentos aqui Aí tu vem criando isso aqui Segue o mesmo caminho Até o final Aonde faltar A gente vai botar um pouco mais Mas você já está vendo A nuança que eu já criei Toda essa nuança Desculpa qualquer tipo de barulho Estamos na área externa E assim eu vou levando Boto mais um pouco aqui Na minha desempenadeira Bem pouco E continuo o meu trabalho Da nuança onde eu parei Sempre fazendo esse movimento aqui Esfregando a desempenadeira Onde você quer mais Você põe mais Onde você quer menos Você põe menos Você vê que eu já crio Um esfumaçamento na ponta também Tá vendo aí Então o que eu vou fazer A princípio Vou fazer essa parte azul aqui E daqui a pouco Vou começar a mesclar Para vocês entenderem Agora a gente pega As três cores E mistura Numa paleta só Peguei um pouco de cada E agora a gente vai criar O que? Um degradê de cores Aqui dentro Olha só Todo manchamento Que é criado Sempre tirando Tá vendo? Olha como é que eu tô criando Toda a nuança Você vê Vai adaptar Dando pra enxergar Não tá mais? Com certeza Essa fusão de cores Olha que legal Então A partir daí A gente vai levando Nosso desenho Nessa fusão de cores Ou mais ou menos Aí depende de cada um Que é mais manchado no azul Mais esfumaçado Igual eu tô deixando o meu E a gente vai criando Toda a nuança Então a partir daí Eu vou trabalhando o meu desenho Estopa, tá? A própria massa que sobrou O azul mais claro Olha aqui O que eu tô fazendo A gente tá tirando Todas as linhas duras Só ir batendo Aí depois que tu fizer isso Tu vem com a desempenadeira Tá vendo? A gente começa a criar um degradê Uma mancha de cores Tá vendo? E assim eu vou levando Todo o meu desenho Vou fazendo esse esfumaçamento Em todo o desenho A gente começa a criar Um degradê A gente vai fazendo assim No final vocês vão ver Que vai ficar lindo É arte, né? Aí cada um defina Da maneira que quiser A sua arte aí Beleza? Então eu vou fazer isso aqui E já volto Vamos lá Vou entrar com a lixa mil Definiu um dos desenhos Tá? Agora a gente entra Com a lixa mil Que são essas lixas aqui De brilho Eu não preciso entrar Com a lixa fina aqui Lixa fina que eu digo É uma lixa de grão Mais grosso É uma lixa 320 A lixa mil Já me obtém brilho Vocês perceberam que eu só Passei em cima do azul Depois eu entro com a lixa limpa Aqui passando em cima do branco Até pra gente não manchar Não sei se já dá pra pegar Algum brilho aí Não sei se tá dando pra ver Alguma coisa Tá? Ó Isso é só as primeiras Lixamento Ó Já tem muita coisa Pra acontecer aqui Então eu vou continuar O lixamento Na hora de fazer Mais alguns veios Eu mostro pra vocês Olha aqui Isso aqui é verniz A base de água Tá? Pigmentei de azul Até pra me enxergar Onde eu devo fazer O veio ou não Tá? Ó Então você vem Ó Tô dando um exemplo Aqui pra vocês Não passa muito não Porque esse verniz aqui Ele seca muito rápido Passei um pouco de verniz O que que eu faço? Folha de ouro Tá? Isso aqui você adquire Na Shopee Ó Folha de ouro O que que eu venho fazendo? Eu venho ó Colando a folha de ouro Porque aí eu sei onde tá Ó A gente vem colando A folhinha de ouro Vem dando leves batidinhas Em cima do verniz Depois ela só vai ficar colada Aqui em cima do verniz Tá? Depois que a gente passar o pincel Pra remover o excesso Ela sai E só vai ficar Só em cima do verniz Então faz um veio fino Um veio grosso Aí você que sabe A grossura do veio Que você quer Tá? Então eu vou É Criando esses veios dourados Tá? Como eu falei com vocês A transformação é constante A gente vai criando Esse veio dourado aqui Igual vocês estão vendo Ó Ó Vem tirando ó De uma ponta pra outra E vem colocando E aí você vê Ou mais veios Ou menos veios Aí cada um decide A quantidade De veio que quer Beleza? Ó Agora eu vou entrar Com a lixa 3000 em cima de tudo Só pro relevo Ficar bem rebaixadinho Tá? Então a gente entra Com a 3000 Com a 3000 Observa depois que dá 3000 Já fica assim ó Agora eu vou entrar Com cera e polimento Tá bom? A finalização do trabalho Galera Dei um polimento E botei uma moldura Tá? Pra ficar dessa forma aí ó Parecendo um quadro Olha que lindo que ficou Isso aí você consegue Rentabilizar Você consegue vender ele O meu eu botei de gesso Era uma sobrinha Que eu tinha de moldura Mas você pode comprar Aquele bozerê Que ele é colável Então olha aí De um pedaço de madeira A uma obra de arte Né mozão? Ficou lindo né? Tá com um brilho Bem legal Tá? Ó Vem aqui Que dá pra pegar o reflexo Da minha mão Acho Tá vendo? Ó aqui ó Ó minha mão tá refletindo Aqui dentro Se esse pelo outro lado Você consegue pegar Eu tô vendo minha mão aqui ó Ó Vê se tá dando pra ver Então ele tá com brilho extremo Tá? Eu só não tô pegando nele agora Que eu acabei de colar a sanca E tô com medo da sanca cair Mas olha aí Que pintura que ficaria aí Na tua sala tá? Olha isso cara Que top Me diz aí o que vocês acharam tá? E vou mostrar mais um aqui pra vocês Se vocês quiserem Tá vendo isso aqui ó Foi feito na madeirinha também ó A gente pode tá trazendo pra vocês tá? Olha esse aqui que lindo também que ficou Volta a gente botar uma moldura Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês Num pedaço de madeira Você pode tá fazendo no Na parede tá galera? Esse aqui tá com brilho acetinado É um mármore acetinado Tá bom? Olha aí Esse aqui é acetinado ó E aquele ali é com brilho Beleza? Então é isso aí Desde já agradeço Like no canal Compartilho o vídeo Se inscrevam É uma forma de você tá me ajudando E esses dois pedaços de madeira Que iria por isso Utilizando massa, tinta E muita criatividade Eu fiz um mármore Que ficou o que mozão? Oi tá linda Tchau galera Tchau galera